o salve todo mundo do mundo bom galera hoje vamos tentar passar a noite aqui na casa né eu já tava dormindo a gente acordou para gravar esse vídeo a cara a cara do do da galera a gente tá dormindo aqui hoje no quarto boto só que a gente faz uma não gravar um vídeo passando a noite e isso que vai acontecer a gente vai gravar um vídeo passando aqui à noite e mano conforme o vídeo for decorrendo tomar que não aconteça nada que a gente seja de boa a gente está trancada no quarto boto está de boa por enquanto é e que aquele cara lá que o louco que maluco do intruso não vou falar é isso aí vai ser acontecer qualquer coisa diferente de volta é nós a galera escutamos barulho aqui na casa do eu sou embora da casa olha olha quando eu tô acordado é sério é uma corda 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 É sério. Com todo o bebê. Com todo o bebê. Muito alto. Calma, Jair. Isso é a mesma coisa aqui. Vamos lá comigo, ver o que é. Ai, Jair, não tem culpa, mano. Tem que tomar cuidado, hein. Os caras vão turpar dentro, sei lá. Hã? Os caras vão turpar dentro, sei lá. Então não sei. Ali é a criação. Nossa, teve que ter ligado a ver. Difícil. Que barulho que é esse? O que é isso, mano? Que porra é essa? O que é isso, mano? O que é isso, tio? Vamos dar uma olhada pra cá. Se ele tá pra cá. Vem. E a mão tá com nada na mão. A mão tá com nada na mão. Tá com nada na mão. A mão tá com nada na mão. Será que o cara teve a coragem de voltar, mano? Alguém ligou? Se o organismo deixa desligado, mano. A mão tá com nada na mão. A mão tá com nada na mão. Dá uma olhada aqui no quarto da Dani, mano. A gente tá aqui no quarto da Dani, mano. A gente tá aqui no quarto da Dani, mano. Dá uma olhada aqui. Ah, eu sei que o quarto tá atrás aí. Não? Porra que a câmera lá, tô com medo de ver. Eu tomei. Não, vou. Aham. Eu tomei aqui, mano. Ai, Jesus, mato. Tem mim? Não. Deve estar lá fora. Lá fora? Lá fora? É, tá passando um vídeo. Nada a ver na TV, mano. Foi o controle do Zika TV. Espera, vou deixar a câmera aqui, mano. Sério. Você deixou a câmera lá fora? Ok. Vou deixar aqui, porque se o cara vira aqui, mano. Eu acho que... Tive aqui, primeiro, não lembra a câmera e vamos embora. Que isso? Que isso? Que isso? Lá que ele, lá que ele. Lá que ele, irmão. Lá que ele. 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 Lá. 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 Que caralho. Espera cá, mano. Lá. Lá que ele. Lá. 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 Cadê? Filha da mãe, mano? Cadê? Fila da mãe, mano. Que cara, filho da mãe. Fila da mãe, mano. Que cara, cuzão, tio. Filha da mãe Cadê ele, tio? Cadê? Nossa, viado, caralho Já matou eu, viado, estrangulado, essa porra Caralho, piado, ainda bem que Ah, não, viado, vai ligar agora que pode ter vindo agora Vamos dar uma olhada aqui, mano Se ele tiver aqui, eu vou regaçar ele Cadê? Esse cuzão Ele vazou, Pé Nossa, tem um nó de vômito Vamos lá pra dentro, mano, vamos lá pra dentro Nossa, foi mancado, mano, na moral, velho Agora ele arrumou guerra, agora com nós Ninguém manda ele bater no sítio, isso é louco Vem pra cá, Pé, cuidado É, é um covarde Cuidado, mano Cuidado, mãe Deixa eu ver se tá aqui, Pé Deixa eu ver se tá no chão Deixa eu não marcar, porque eu ia segurando aí, mano Deu lá, não perguntei Nem tô eu, velho Não? Cara, é louco, não é um cacete, filho Tem que ver que bagulho de louco pra ele, não Caralho, mano Eu não vi de onde que ele veio De onde que ele saiu Não sei, eu acho que tava dentro do banheiro, mano Tava escondido aqui, né? Pé, esse cara não tá aqui dentro ainda Eita, pô, Pé Corre, Pé Corre, 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 Pé Corre, 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 Corre Segura, segura, segura Corre, corre, corre Sai daqui, o que cê quer, mano? O que é isso, mano? O que cê quer? O que cê quer? O que cê quer, mano? O que cê quer? Calma, o que cê quer, caralho Ô, tio O que cê quer? Fala Filha da mãe Mano, é louco, idiota Segura, mas não solta, não solta Não tem chave aqui Ai, tem chave sim, pô Fecha Tranca, 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 tranca Tranca, tranca O que cê quer, irmão? Entra no carro com o outro O que cê quer, irmão? Fala com a gente, mano Meu Deus, eu vou matar esse cabra Eu juro que ele Ele vazou, Pé Ele vazou Ele vazou, mano Du Du Vem pra cá Ele tá lá Que susto, viado Pra onde? Pronto Que cara louco, viado Vamos pro container Cadê a lanterna? Não sei Vamos pro container Vem, vem, vem Essa lanterna tá ruim Entra, entra, entra Entra, entra, entra Traca Ele tem que ficar aqui na porta Traca, traca Traca, traca Traca, traca Aqui, pelo menos, né? Tá seguro aqui dentro Obrigado Obrigado Tá bom Eu tô com o ódio Hã? Um ódio de jeito Você vai matar esse cara, velho Cala Ele tá na maldade com o Night Namora Não, relaxa Fica aqui dentro, mano Não sai do container Não sai do container, mano Não sai Juro Fica Fica, fica, fica Calma, mano A pele enforcou muito você, velho Não consegui botar a mão no meio, viado Hã? Não consegui botar a mão na hora Ele apertou, viado Caralho Ele apertou, mano Apertou muito, você é louco Não Não, 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 não Abre Ele levou meu carro Ele tá no meu carro, será, viado? Não é possível Não, 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 não Olha lá, saiu correndo Cusão Vem Calma, piada Calma, piada Calma, du Calma, du Calma, piada Cusão Ele mora aqui, mano Ele vai ser o dele agora Ele é do condomínio, mano Ele é do condomínio, mano Olha lá Olha lá que louco Ele é do condomínio Viado, ele veio sair com o meu carro O que você tá fazendo? Não sei, velho Vou Vamos embora daqui Vamos embora, mano Por hoje já deu Vem, liga, liga, moto Liga carro Não faz merda nenhum Fica de filho de idiota Vamos apagar a luz da casa Vamos embora Esse cara tá tirando, velho Viado, fiquei puto Que ele te enforcou, mano Não é eu Vou tomar no cu Eu vou correr, ligado Sério mesmo Fiquei sem ar, mano Vamos vazar, mano Vai ficar roxo Fala com as duas aí Vamos vazar Sério mesmo Por hoje já chega Pega lá, cuidado Vai rápido, mano Caralho 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 Caralho